E especialmente neste ano, os eleitores estão enxergando essas eleições bastante diferentes. Eles querem participar mais e cada vez mais querem mais informações sobre os seus candidatos e estão de olho. Então se tem algo de errado com o meu candidato ou com o outro candidato, logicamente, eu quero contar. E se não estiver certo, tem que haver punição. Mas o que é errado e o que é certo agora esse ano? A gente vai falar agora de um aplicativo que já existe desde 2014, mas que agora está bem repaginado e virou uma arma ainda mais potente. Bom dia. Bom dia, bom dia Manoela, bom dia aos ouvintes da Record. O sistema Pardal é um sistema já antigo de denúncias, de encaminhamento de denúncias, sobretudo de propaganda irregular. E esse ano o sistema está aprimorado. Nós temos uma maior possibilidade de você anexar material de mídia nesse sistema. Nós temos a possibilidade do sistema direcionar essa denúncia para o órgão mais específico, muito provavelmente o Ministério Público Eleitoral. Mas, por outro lado, o sistema também hoje requer que o denunciante, aquele que encaminha a denúncia, se identifique de forma mais promenorizada. Ele vai poder denunciar, vai poder encaminhar, mas ele tem que se responsabilizar por essa denúncia que ele faz. São basicamente as mudanças que o sistema Pardal traz e para que ele continue sendo cada vez mais um instrumento do encaminhamento de tudo. Se tiver errado, se tiver equivocado, principalmente nesse ano, que é um ano onde nós temos alguns conflitos de norma. A política você faz com aglomeração, você faz com gente, mas as normas de distanciamento social estão aí e elas deverão ser respeitadas também durante o processo eleitoral. Dos pontos fortes que as pessoas podem denunciar, especialmente porque a gente agora disputa eleição em época de pandemia. E aí? Juliana, a Justiça Eleitoral hoje se preocupa muito com aquela questão da corrupção eleitoral, da compra de votos. Isso se dá das maneiras mais criativas possíveis, né? As pessoas realmente, elas têm uma tendência de querer levar a coisa na base do jeitinho, né? Esse famoso jeitinho que a gente escuta. Então, normalmente, o que nós entendemos mais preocupante hoje é essa questão de compra, de aliciamento de eleitor, seja através de alguma promessa, de algum ganho com o voto ou, às vezes, até da entrega efetiva. Sempre se deparou nas eleições anteriores, às vezes, com alimentos, com combustíveis e essas coisas. Isso não pode. Isso não pode. Nada mudou. Nada mudou. A legislação continua a mesma. A eleição, ela tem as suas peculiaridades hoje por conta do problema da pandemia que o planeta está vivendo, mas a legislação continua de pé e as denúncias poderão ser encaminhadas para os órgãos competentes. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Agora sim, Manuela. Quer denunciar? Pode denunciar. Só que agora, essa pessoa também precisa mostrar um pouco mais. Tem que comprovar e se responsabilizar por essa denúncia.